Olá meus amores do terceiro ano, hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, isso mesmo, e vamos dar continuidade à aula anterior. Lembram que a Pró dividiu esse assunto em dois, né, duas partes? A primeira nós falando sobre o que? Quem lembra? Foi floresta, né, e sobre o cerrado, e também falando sobre o clima, né, porque a gente aprendeu também que o clima influencia na vegetação de cada região, não é isso mesmo? Então hoje vamos conhecer o restante das outras vegetações. A que nós vamos estudar agora é o campo. O campo, ele é caracterizado por ter essa vegetação rasteira, essa vegetação gramínea, essa vegetação, quando eu falo de gramínea, eu estou me referindo a capim, a grama, né, então assim, é uma vegetação herbácea. Como assim, Pró herbácea? São plantas em que seu caule, né, eles são, vamos dizer assim, finos, moles também, maleáveis, né, e também a presença de arbustos, então geralmente nós vamos encontrar esse tipo de vegetação lá no sul do país, certo? E é uma vegetação que vai, que é boa para o quê? Para a criação de gado, de animais, por quê? Nas florestas, para eu poder fazer uma plantação, uma criação de animais, eu teria que desmatar. Nesse tipo de vegetação, não, é uma vegetação ideal para esse tipo de atividade, né? Eu não vou precisar desmatar. E também é uma vegetação, até eu vou para o próprio homem habitar. Na floresta o homem pode, poderia entrar para construir suas casas? Não, né? Então, então assim, vamos encontrar muitas ervas também. A próxima vegetação, vegetação muito interessante, que é a nossa, que está caracterizada na nossa região, na região nordeste, certo? É uma vegetação que é a caatinga, né? E ela é um bioma exclusivamente brasileiro, né? E a gente vai encontrar no Brasil. Em que região? Na região nordeste. Então, quando a gente vai viajar, vamos passar pelos caminhos, pelas estradas aí, nós vamos perceber que a nossa vegetação aqui do nordeste é uma vegetação onde você pode encontrar muitos cactos, mandacarus, chique-chique, que vamos estudar sobre cada uma delas daqui a pouco, né? Então, é o nome, o nome catinga significa entupi-guarani, que é a linguagem dos índios, né? Que moram aqui, os primeiros habitantes, significa mata branca. Esse nome faz referência à predominância da vegetação durante a estação de seco. Então, quando está seco, aqui não fica verdinho como está aqui nessa imagem, né? Fica algo bem, assim, um pouco triste até, né? Sem folha, sem verde, mas essas plantinhas aqui, mandacarus, chique-chique, palma, elas são adaptadas para viver nesses ambientes secos, né? Então, elas não morrem devido a esse clima, então elas resistem mesmo. Bom, é o bioma brasileiro que apresenta o clima semiárido. Lembra que a Pró falou qual o nosso clima semiárido? Pois é. As folhas e a vegetação com poucas folhas, né? Aqui podemos ver que nessa vegetação, nessa plantinha não tem muitas folhas, é mais espinho, além de grande biodiversidade. Então, esse tipo de vegetação, ele vai ter mais, assim, plantas xerófagas, né? Onde, é, é, são plantas onde tem bastante espinho e que se adaptam para o clima seco. Então, mesmo que faltar água, ela vai estar ali, certo? Vamos ver aqui algumas características e alguns tipos de, de plantinhas da Caatinga. Bom, temos aqui o Mandacaru. Já ouviu aquela música? Mandacaru, quando o fulor anda seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Pois é. Então, o Mandacaru, quando dá flor na seca, é que ele está dando sinal que vem chuva por aí. Então, a gente, o sertanejo, ele já se prepara, que já é um aviso da natureza que vai vir chuva. Então, se tiver aparecendo, quando aparecer os primeiros sinais de flores aqui, por mais que seja uma plantinha que não tem, é, não tenha folhas, mas ela vai dar fruto e frutos que são comestíveis para a gente também, né? Porque tem frutinhas aí que a gente não pode comer, alguns são até venenosos, é, que tem em algumas plantinhas. Bom, então, o Mandacaru é esse tipo, ele é um plantinho da Caatinga, né? E que se, e que aguenta a seca, certo? O próximo é o Chiquichique. O Chiquichique, ele parece com o Mandacaru, né? Como vocês podem ver. A diferença é, é, os espinhos, ele vai ter mais espinhos do que o próprio Mandacaru. Vamos voltar um pouquinho a imagem do Mandacaru, ó. Ele tem espinho, certo? Mas ele tem mais espaço. Já o Chiquichique, ele é todo, parece um emarinhado, né? De espinhos. E ele, uma das características do Chiquichique, é que ele tem várias ramificações, ramificações, ó. Vocês veem que ele já começa a se ramificar desde novinho, desde o pezinho aqui da, da planta, certo? E o Mandacaru, ele já nasce assim, ó, né? Nossa bandeira de Petrolina, ele tem uma plantinha dessas, da Caatinga. Vocês já viram? Que é o Mandacaru, né? Bom, então, a característica do Chiquichique, do Chiquichique, se diferencia do Mandacaru, é, muito espinho e muitas ramificações, certo? O próximo é o Kipá. O Kipá, essa plantinha parecendo, né, uma raquete, né, de tênis. Mas, pra onde tem espinho? Tem? Tem muito, tem espinho e são espinhos que são bem pegajosos e bem pequenininhos, certo? Mas, tem espinho e muito. Ele dá fruto também, ó, aqui, essas bolinhas aqui, já são os frutos desse Kipá. Então, e uma fruta super deliciosa, viu? Eu amo, né? Quando, é, quando dá, assim, é, nas roças, eu, e, que eu já comi, ah, é uma delícia. Bom, temos a palma que parece com o Kipá, só que muitas, muitas, muitas pessoas começam a plantar esse tipo de vegetação para poder alimentar o gado, né? O gado, durante a seca, né, que vai começar a faltar o pacho e tudo, então, eles já plantam e, como é uma planta que sobrevive à seca, eles plantam para poder alimentar o gado e, assim, eles aguentarem mais um pouquinho, né? E temos aqui a coroa de frade. Ele recebe esse nome devido a esse, esse, essa esponjinha aqui que está em cima, né? Tipo, essa coroinha aqui. Então, muitas pessoas colocam esse, essa coroa de frade nas casas por um acreditar que, é, tira mal olhado e tudo, né, então, cada um acredita em suas coisas, né? Então, assim, muitas pessoas colocam essa, a cabeça de frade nas casas, colocam em casa e muitas pessoas até gostam de ter, né, em casa porque acham bonito e, realmente, é uma planta muito bonita e muito interessante por aguentar o clima, né, seco. Bom, então, tem pessoas que tiram espinho e fazem doce com essa partezinha aqui de cima. É, doce, dizem que é muito delicioso, eu nunca comi, né? Mas, se tiver um dia oportunidade... Bom, agora vamos falar sobre a vegetação litorânea. Quando eu falo de litorânea, eu vou falar, eu lembro de quê? Pronto, eu lembro de praia, eu lembro de mar, né, isso mesmo. Tudo que eu falo, toda vez que eu falo litorânea, eu estou lembrando de praia, lugares perto de praia, de mar, né? Então, a vegetação litorânea, ela vai ser caracterizada com a presença muito de coqueiros, né, e de restinga. Restinga é um tipo de vegetação como essa daqui, ó. É uma vegetação rasteira, né, e dá justamente porque são lugares onde dá a impressão que antes era mar, certo? Então, dá em lugares arenosos, em areias, né, como está aqui na praia. O próximo é o mangue, né? O mangue, o manguezal aqui, ele é característico porque as suas árvores, a vegetação, né, fica debaixo d'água. Vocês podem perceber que aqui tudo está inundado, é tudo alagado. É porque justamente fica na parte onde é o encontro do rio com o mar, né, tem muitas vidas marinhas aí também, tipo, tiram caranguejos, esses animais tiram do manguezal. Então, essa vegetação tem essas raízes, né, chamam raízes que ficam fundas um pouquinho e depois fica outra parte e fica mais em cima, para poder respirar. Porque a maior parte aqui está debaixo d'água, né, então aqui é um mangue, um manguezal. Bom, e a flora tem suas utilidades, né, então vamos ver alguns exemplos agora, né, como por exemplo, aqui a Pró colocou uma imagem só, mas tem outras. O chá, o chá a gente tira de onde? Das ervas, e elas vêm de quê? Da vegetação, da flora, né, então quando a gente está dodói, né, a mamãe já vai lá, prepara um chazinho para ver se passa dor, a gripe, a febre e tudo mais. Porque isso foi passado de geração para geração, né, que os chás são bons para acalmar, para melhorar a dor e tudo mais. Também tem a questão de, muitas empresas também utilizam a flora para extrair delas e produzir perfumes, produzir produtos de cosméticos, como hidratantes, óleos corporais. Outro exemplo também está na medicina. Muitas substâncias são retiradas da vegetação, então nós temos aí uma grande variedade de vegetação, de tipos de vegetação e que inclusive estão sendo sempre pesquisados, né, aí, que pode ter a cura de algo, né, ou de uma gripe, ou de uma doença que ainda está estudando. Então sempre estão pesquisando, então a nossa natureza aí está aí dando várias riquezas para a gente, só resta nós sabermos aproveitar, né, então o homem tem que ter cuidado com ela. Eu sempre estou aqui falando, né, vocês já perceberam? Cuidar da natureza, preservar a natureza, porque sem ela a gente não é, né, a gente, a vida depende dela também, né. Então, gente, vamos terminar hoje a aula de hoje, né, concluímos o assunto vegetação, vamos fazer a atividadezinha e ó, até a próxima!